Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para analisar agora o Whey Protein da Dux Nutrition. É uma marca que tem crescido bastante no ramo de receitas fitness, porque eles têm apostado bastante em influencers, blogueiras, profissionais mesmo de Instagram, gente que faz mais do lado fitness ali, fazer receitinha com as barrinhas, mostrar como fazer bolinho e várias coisas gostosas. Eu achei inteligente o posicionamento deles, inclusive, dando jus aqui, e minha namorada fala que tem o melhor sabor de Whey Protein que ela já tomou, inclusive ela aceita até pagar um pouco mais caro para ter esse sabor gostoso do Whey no dia a dia dela, tá bom? Então a gente vai analisar a questão de custo-benefício, se vale a pena ou não, se o que vale mais a pena é o sabor mesmo, o quanto isso importa para você, enfim, vai ser um bom bate-papo. Bora lá! Estamos aqui na página então. Vamos começar pelo basicão, né? Whey Protein Concentrado, que para mim é sempre a melhor opção de Whey Protein. Por que, Vitor? Whey Protein isolado é sempre mais caro, hidrolisado é sempre mais caro, e eles não têm nenhum benefício adicional, a não ser que você tenha intolerância, alergia à lactose. Se você não tem problema com a lactose, vai no Concentrado, não tem por que inventar moda, tá? Ah, diferença de absorção, do tempo de absorção, não faz diferença para o corpo, isso não importa. Ah, mas um tem mais carboidrato que o outro. Mas é coisa de gramas, assim, isso é irrelevante para o fim do dia, entendeu? Para o todo do seu dia. Se você ficar pulando em frente ao sofá, você queima esse 1 grama de carboidrato a mais que tem, esses 2 gramas a mais, tá? Então, você tem que focar realmente no custo-benefício, isso que importa. E é o que eu vou trazer aqui para você, vamos lá. Whey Protein concentrado da Dux, ele tem um preço bem elevado. Olha só, 159 reais para 900 gramas. O da Growth, só a título de comparação, tem 1 quilo e você paga 80 reais. Ou seja, você paga metade do preço no Whey Protein da Growth em relação ao da Dux. Uma diferença considerável, né? Mas vamos analisar a tabela. A tabela nutricional deles, cadê, cadê, cadê? Eu acho que é aqui, né? Ah, aqui não, tabela nutricional aqui. Opa. E o que eles apostam? Eles apostam bastante na questão do sabor, ó, tanto que eles têm muitas opções de sabor. E realmente, eu tomo Dux também, às vezes, e o sabor realmente é superior, tá? Vamos pegar, então, o de chocolate. O chocolate tem 3 gramas de carbo, para cada 28 de porção, e 20 gramas de proteína, tá? Então, é uma proteína que está dentro do esperado de um Whey Protein concentrado. Não tem nada aqui fora, tá? Assim, no caso, o Whey Protein da Growth, ela tem um pouco mais de proteína, mas, assim, esse um pouco mais também não chega a ser extremamente irrelevante, né? É questão de 1, 2 gramas a mais, assim. Então, não é tanta coisa. Mas, por questão do preço, não compensa. Então, assim, é um Whey Protein bom, só que o preço é bem elevado, tá bom? Vamos analisar, então, agora, outro Whey Protein deles. Temos o Fresh Whey Sachê e temos o Whey Protein concentrado Sachê. Eu volto depois para falar sobre o Fresh Whey lá embaixo, quando tiver os potes, tá bom? Então, aqui, o concentrado tem também em saco de 1,8 kg. E tem aqui o isolado. Olha o isolado, a diferença de preço, ó. Um é R$159,00 e outro é R$249,00. Uma diferença de preço de R$90,00. Ou seja, não compensa de jeito nenhum se trocar o concentrado por isolado se você não tiver algum problema com lactose. Se for só por questão de tabela, não vale a pena, porque, olha só, vamos comparar aqui. A porção de 27 gramas tem 1,9 gramas de carbo e 24 gramas de proteína. Ou seja, você vai ter 4 gramas de proteína a mais, só que você vai pagar R$90,00 a mais por isso. Então, não é nem de perto uma boa relação custo-benefício, tá bom? O Whey Protein é bom, o isolado deles é bom, não vou falar que é ruim. Mas não é uma boa opção pensando em custo-benefício, tá ok? Voltando aqui, então, vamos analisar. Temos aqui várias opções minis, né, que também não compensam, são sempre mais caros. Por exemplo, R$13,90 um sachê não compensa, né? A gente sabe, se você comprar um pote, sai muito mais barato. Então, é mais fácil você fazer potinhos pra você... Se você quer levar, né, você vai levar pro trabalho. Faz um potinho com o Whey e no trabalho você chega, coloca como se fosse Nescau no seu leite. Não precisa comprar o frasco deles, entendeu? Porque o frasco deles sai mais caro. Não tem um bom custo-benefício. Temos aqui o Whey Protein isolado, beleza. Vamos pro hidrolisado. O hidrolisado deles custa R$269, tá? Então, olha o preço, já é mais alto ainda que o isolado. Porque o hidrolisado passa por um processo de hidrólise. Então, ele é quebrado, ele fica mais fácil de digerir. Só que a gente não precisa disso, a nossa digestão é boa. Ou seja, não compensa. Aqui, ó, a gente vê o hidrolisado deles. É um pouco... Tem um grama... É praticamente igual ao isolado. E ainda tem carboidrato. O hidrolisado mesmo, ele pode ter até zero carboidrato. E ele tem gordura também. O que eu acho bem estranho. Porque pro hidrolisado nem deveria ter gordura. Então, o hidrolisado deles não é uma boa opção, tá? Não é uma qualidade, a melhor qualidade do mercado. Beleza? Então, esquece o whey protein hidrolisado da Dux. Temos aqui também, olha só. Eles lançaram a linha Fresh Vegan. Então, é legal. Achei bom o posicionamento deles de encarar esse mercado com muito mais atenção. Porque as outras marcas tem só sabores assim. Soja, né? De chocolate ali, mas artificial. E é, na verdade, proteína de arroz, proteína de ervilha e tal. Aqui eles fizeram... Eles focaram bastante no sabor. Porque tem, olha, por exemplo aqui. Coco e abacaxi. Então, é bem mais gostosinho, né? Então, eles investem bastante na questão da experiência. Por isso que a Dux cobra mais caro. E ainda assim tem um público bom. Porque eles tornam a experiência de tomar whey protein mais deliciosa. Pra fazer mais receitas. Então, você combina com outras coisas e fica gostoso. Vamos pegar aqui a tabela nutricional do Fresh Whey. A de chocolate em avelã, por exemplo. 31 gramas de porção. Tem 5.9 gramas de carboideato e 20 gramas de proteína. 1.9 de gordura. De gordura tá ok. De carbo tem um pouquinho a mais. E de proteína um pouquinho a menos. Não é uma tabela ruim, mas também não é das melhores tabelas. Então, uma tabela ok. Uma tabela razoável. Passa, sabe? Então, não é ruim, mas também não é a melhor. Mas tá ok. A gente consegue aproveitar bastante. O que não vale muito a pena. O que não compensa em relação ao preço mesmo, né? 229 reais um pote de 900 gramas. Se a gente for ver que um pote desse tá custando tanto. E às vezes dura um mês ou menos. Acaba ficando pesando pro bolso. Mas, se você tem essa condição financeira. E você é vegano. Aproveita porque é uma boa opção. Bom, temos aqui então. Vamos continuar. Temos a caixa de proteína deles. De barrinha proteína. 9 unidades. De 145 reais. Então, já começa que não é muito baratinho, né? Mas vamos analisar a tabela. Tabela nutricional do Cooks & Cream. Uma barrinha, uma unidade. Tem 31 gramas de carbo. E 20 gramas de proteína. Ou seja. Você tem uma boa quantidade de proteína? Tem. Só que você tem uma alta quantidade de carboidrato. E mais 6 gramas de gordura. Então, é uma proteína que é basicamente um hipercalórico, né? Tem 229 calorias. É basicamente uma refeição. Dependendo da refeição. Dos alimentos que você escolhe. Então, se você não tiver ali com o objetivo de ganhar peso. De realmente encaixar na sua dieta essas 220 calorias. Se você usar como snack de café da tarde. Você pode estar até mesmo acabando com parte da sua dieta, tá? Então, é importante ficar de olho na tabela nutricional. Dessas barrinhas de proteína. Barrinhas de cereal. Porque não é porque é uma barrinha fit. Que significa que não tem calorias. Pelo contrário. Tem muitas que tem até mais calorias do que uma barrinha tradicional. Então, é importante ficar atento nisso. Para você não sabotar a sua dieta, tá bom? E o custo-benefício dela não vale a pena. A tabela também não é muito boa. Eu não acho que seja a melhor opção de barrinha de proteína. Continuando aqui. Eles têm vários sachês. É legal. Mas também não compensa. Beleza. Beleza. Eu acho que terminou. É isso mesmo. Então, tem os Fresh Whey. Que são as opções veganas. Acho bem legal. Eles trabalharam nesse lado, né? Esse Fresh Vegan aqui. O Whey Protein concentrado deles. É o que tem melhor custo-benefício da marca. Mas, ainda assim, é um valor bem mais elevado do que o da Max Titanium. Do que o da Growth. Então, é questão de você ver. Realmente, você quer pagar mais caro para ter um sabor muito bom. Para fazer experiências legais. Ou você quer o melhor custo-benefício. Só no melhor custo-benefício, vai de Blend Whey da Max Titanium. Vai de concentrado da Growth. Que você vai economizar mais. E ter Whey Protein de extrema qualidade. Tá bom? Então, é esse o meu veredito final aí da Ducks. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Se inscreva no canal para analisar os próximos vídeos. Saber mais sobre as marcas. E eu te espero, então, muito em breve. Até logo. Tchau, tchau.